Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje o vídeo é comercial vs realidade Esse vídeo tá muito legal, então já merece logo o seu like A meta de likes por esse vídeo é 100 mil likes Essa é uma meta nova e bem alta, mas eu sei que vocês conseguem porque vocês são incríveis Então já deixem bastante like Ah, e se inscrevam no meu canal pra gente fazer logo 3 milhões galera Então se você não é inscrito no Perto de Tempo não, se inscreve e ative as notificações Muito fácil, né? Ah, e se você quer assistir, vem comigo! Cansada de passar vergonha, chegou o novo Xerozol Com proteção de até 72 horas Rotina agitada, sem tempo para tomar banho Use o Xerozol, só ele te dá segurança para ficar 72 horas longe do chuveiro Antes de usar Xerozol, minha vida era super diferente Ninguém queria ficar perto de mim Mas agora que eu uso Xerozol, triplação, minha vida mudou Eu consigo ficar até 72 horas sem tomar banho Já que eu vou malhar é melhor em prevenir Passar até duas camadas, vai que sabe como é Prontinho, agora eu tô pronta Vamos lá, projeto verão Ai, por hoje é só Tô podre Ai, eu preciso de um banho urgente O sol entra aconchegante pela janela Frutas, sucos, doces, pão quentinho E não pode faltar a manteiga harina Para começar o dia mais disposto Disposição para começar o dia? Só com manteiga harina Ai, meu Deus, eu tô muito atrasada Quando surgiu a minha primeira espinha, eu não sabia o que fazer Até que eu fui apresentada o Xerozol Logo que eu comecei a usar, as minhas espinhas acabaram Faça a coisa certa Use zero espinhas Não, não, não é possível Minha vida social tá destruída Ai, que bom que eu tenho zero espinhas Aplicar no local desejado E agora é só lavar o rosto Agora vai Ai, meu Deus, não tá saindo Mãe, me ajuda, eu tô cheia de espinha Problemas como o hálito Chegou agora Hálito Refresh Com sua tecnologia Zero Odor Ajuda a neutralizar as bactérias que causam o mau hálito Hálito Refresh Até 12 horas de proteção Ai, que bafo Melhor escovar esse meu dente rápido Ai, isso sempre acontece Consegui, peguei Essa é Vanessa Vanessa usou a piscina e não sabe como recuperar os fios Calma, Vanessa É só usar o novo Reparex 50 O novo Reparex 50 Repara 50 anos de danos em uma só lavagem Trazendo brilho e maciez para os fios Você quer cabelos mais jovens? Use o novo Reparex E ai, Vanessa Vamos para a piscina? Claro Reparex, use Agora sim, meu cabelo vai ficar lindo Caramba, eu gastei uma nota Pra comprar aquele shampoo inadiantonado Olha essas pontas Olha o meu cabelo No comercial dizia que ia estar tudo lindo e belo Mas agora eu estou assim Com o cabelo desse jeito E eu tenho uma festa pra ir daqui a pouco Ai, ai E ai, galera Vocês amaram esse vídeo, né? Eu tenho certeza Porque vocês assistiram o vídeo até aqui Então, já merece logo o like Nossa meta de likes é 100 mil likes Eu tenho certeza que vocês conseguem Então, muito like Se inscrevam no nosso canal pra gente fazer 3 milhões de inscritos Uhul, galera 3 milhões seria o melhor presente Então, se inscreve logo Eu estou muito feliz de ver que vocês comentam aqui embaixo Ah, já acompanhou seu canal desde mil inscritos Desde 5 mil inscritos Isso está me deixando muito, muito, muito feliz Então, não perde tempo não E se inscreve, galera Porque imagina No futuro, quando meu canal estiver igual ao do Whindersson Digamos assim, do Whindersson Nunes Vocês vão poder falar Nossa, eu acompanho a Juliana desde que ela tem 2 milhões Então, não perde tempo não E se inscreve Me sigam em todas as redes sociais Contadas aparecendo aqui na tela E comentem aqui embaixo Se vocês se identificaram com aquele comercial lá Quando você foi identificar um produto E era bem assim Comenta aqui embaixo E deixem mais sugestões comerciais E realidades Porque vai que saia a parte 2 Ficou muito legal Então, nós estamos pensando em projetos futuros E pra isso, nós precisamos da sua ajuda Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Mas agora que eu conheço o xerozol Minha vida mudou totalmente Ficou até 72 horas sem tomar banho O xerozol O xerozol Tripulação O xerozol E o xerozol Vá, vá, vá Vamos lá Mas não vai ficar legal Tchau 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 Tchau